Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Mustache Skate. Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo, trabalho na loja Mustache Skate e sou o fundador da Mustache Skate. Beleza? Se você tá nesse vídeo é porque você quer descobrir como conseguir fornecedores. Eu sei que é muito difícil, eu sofri bastante pra conseguir fornecedores de todas essas marcas que estão aqui. Mas eu tô aqui pra te ajudar e te ensinar como conseguir os fornecedores, tá? Lembrando que a gente só trabalha com produtos originais. E essas informações não tem geralmente na internet, né? Então tá. Galera, primeiramente peço desculpa também pelo áudio, pela imagem, por eu tá aqui fazendo o tipo como se fosse uma selfie. Por quê? Porque ainda não chegou a nossa câmera, beleza? Chegando a nossa câmera a gente vai fazer uns vídeos melhores. E vamos fazer vídeo todos os dias de como abrir a sua skate shop. Vamos tá aqui te auxiliando desde o fornecedor até você tá abrindo a sua loja, essa questão jurídica. E por aí vai, beleza? Então tá, galera. O que que eu fiz quando eu comecei a... Quando eu pensei em criar a minha skate shop? Qual foi o primeiro passo que eu fiz? Galera, o primeiro passo que eu fiz foi o seguinte. Eu fui nas skate shop, comecei a pegar os nomes das marcas de skate que mais vendem. E isso vai de estado pra estado, tá bom? Pô galera, eu peço desculpa mesmo, tá bem complicado gravar aqui segurando esse aqui. Mas é assim mesmo, tá? Acho que semana que vem as coisas já começam a melhorar. Tô tentando achar um ângulo aqui melhor. Isso, acho que esse aqui ficou mais bacana. Beleza. Galera, o que você vai fazer? O que que eu fazia? Eu pegava... Pô, o que tá vendendo? Na época o que eu vendia era simple. Simple skate vendia bastante. E eu percebi que muita gente tava procurando essa marca na minha loja. Eu comecei, cara, com 500 reais. Então eu comecei com muito pouco. E hoje a gente tem mais de 10 anos de mercado aí, tá? E muita gente procurando. Pô, você tem simple? Você tem shape da simple e tal? Eu falei, pô, essa marca tá vendendo bastante, né, velho? Pra galera tá procurando. Eu vou me informar. E são informações, quando você vai procurar, você não encontra fácil porque as pessoas não vão te dar. As pessoas não querem ter um concorrente, entendeu? Então você não vai chegar numa loja e falar, pô, você me arruma um telefone do fornecedor e tal. Não, esquece, ele não vai te arrumar. Então o que que eu fiz? Olha que dica importante, cara. Isso é muito importante. Isso é, como se diz, é muito valioso, entendeu? Mas eu vou passar pra vocês. É simples, você consegue fazer e dá certo. O que que você vai fazer? Você vai pegar a simple, tá procurando simple? Eu quero vender simple skate? Então o que você vai fazer? Você vai lá no site da simple, né, você vai descer a barrinha até lá embaixo e vai tá lá. Contatos, né, nos contatos vai ter geralmente o e-mail e telefone. Você vai pegar, você vai abrir o e-mail primeiramente e vai mandar o e-mail. Ó, um exemplo, tá? Ó, meu nome é Ricardo, tenho uma loja assim, assim, assado em tal estado. E eu gostaria de trabalhar com a marca de vocês, porque tá tendo uma procura muito grande e tal. Como é que a gente faz pra gente tá fazendo essa parceria, né? Aguardo resposta, muito obrigado, desde já agradeço. Desse jeito, beleza? Hoje em dia, na época era mais difícil, mas hoje em dia tem um WhatsApp, entendeu? Vai ter um telefonezinho lá embaixo com o WhatsApp, você pega e entra em contato da mesma forma. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou proprietário de tal loja, eu tô abrindo uma skate shop, entendeu? E eu gostaria de fazer uma parceria com vocês, já que muita gente tá procurando a marca de vocês, né? Então é dessa forma, não tem segredo, você vai conseguir, beleza? Não é difícil, tá? Não é difícil, mas isso é uma forma básica e simples de conseguir o telefone, o contato dos representantes das marcas, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, aciona o sininho que a gente vai estar fazendo um vídeo todos os dias, como abrir a sua skate shop, beleza? Vamos te passar todos os conhecimentos que a gente tem, beleza? Então é isso, galera, quem gostou do vídeo, deixa um like e deixa seu comentário também se você tiver alguma dúvida, tá? E mais uma vez, peço desculpa aí pelo auge de iluminação, mas vai dar certo, tamo junto, valeu, galera!